Eu venho fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabitão, enquanto eu aperto o pini O meu diz amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim E vem fazendo assim Vai tacando o rabitão, olha o flash que eu to gravando, você pagando Vai tacando o rabitão, olha o flash que eu to gravando, você pagando Eu vem fazendo a posição jogada assim Vem tacando o rabotão enquanto eu aperto em mim Melhores amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara, vem fazendo assim Vem fazendo assim Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando Você pagando Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando Enrique divulgações, humor real de mal Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando Você pagando Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando Você pagando Mês nem cd de milagre, tamo junto Só quer fazer o que você não Lá já tá teclas, tamo junto Lá já tá cedês Estourou Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo e vem jogando Vem quicando com pressão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo e vem quicando Já joguei água no terreiro Regulei o paredão Já tá cheio de novinha Descendo com o rabotão O terreiro já tá lotado O piseiro vai ser pressão E vai descendo e vai jogando Você com o rabotão Já joguei água no terreiro Regulei o paredão Já tá cheio de novinha Descendo com o rabotão O terreiro já tá lotado O piseiro vai ser pressão E vai descendo e vai jogando Você com o rabotão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo e vem quicando Vem quicando com pressão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo e vem jogando Vem quicando com pressão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo e vem jogando Vem quicando com pressão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem descendo e vem quicando Vem quicando, vem jogando com pressão Chega pra cá meu parceiro Ednaldo, Magnata, tamo junto E aí meu parceiro Douglas do Piseiro É farra do Piseiro Já joguei água no terreiro Regulei o paredão Já tá cheio de novinha Descendo com o rabotão O Piseiro tá lotado O Piseiro vai ser pressão Vai descendo e vai jogando Descendo com o rabotão Já joguei água no terreiro Regulei o paredão Tá cheio de novinha Descendo com o rabotão O terreiro já tá lotado O Piseiro vai ser pressão Descendo e joga Vem assim, ó Enrique, divulgações O Moral vem descendo e vem jogando Vem quicando com pressão Desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão E desce e sobe E vem E desce, desce o rabotão Joga, joga o rabotão Vem jogando e vem descendo E vem quicando com pressão E joga, joga o rabotão Desce, desce o rabotão E vem jogando com pressão Estouro, Wesley C.D. Ednaldo Magnata Farra do Piseiro O S.V.C.D. de Milagres Gravando tudo Gravando tudo Gravando tudo Pra meu parceiro Moro, tamo junto Abata CDs Abata teclas Tamo junto Vai Rani, vai Rani Pizzaria mais sabor Hoje eu me machuquei Pra ver saindo Sinto dor A ferida Enrique Divulga só E o meu pé A ferida E o seu E piorou Coração Tava rendido Pois sabia Que existiu amor Alguém mesmo Quando sempre comigo Falava Salve Tu foi Foi amor Eu sei que foi amor Perdi muito Pra você ficar Mas sabia Aquela amor Já era tarde Pra ignorar Foi amor Eu sei que foi amor Perdi muito Pra você ficar Mas sabia Aquela porta Já era tarde Pra embora Se foi porque quis Te dei motivo Pra não ir Sei que isso vai passar Mas hoje não Vamos passar Só com certeza Tensão junto Ganhar Playboy Zê Wesley Cedês Cachorrão Das qualidade Velho Teclas Vai te acupisadinha Hoje eu me machuquei Hoje eu me machuquei Talvez saindo Sinto dor A ferida Meio aberta Fui mexer Que piorou Coração Tava rendido Pois sabia Que existiu amor Alguém mesmo Então sempre comigo Palavras Alguém mesmo Foi amor Eu sei que foi amor Perdi muito Perdi muito Pra você ficar Mas já viu Aquela porta Já era tarde Pra embora Foi amor Eu sei que foi amor Perdi muito Pra você ficar Mas já viu Aquela amor Já era tarde Vai embora Se foi Porque quis Te dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Eita menino Saquefa do Piseiro Juntamente com meu parceiro São Luel A ostentação Tchau menino Éramos um casal Que todo mundo Invejava Mandava mensagem Toda hora Me lindava Henrique Divulga Zói E eu sei que pra cá Não sei o que ia acontecer Pra eles Comprou homens Aí o nosso amor Morreu Ela trocou Nosso amor Pra viver Na par Com suas amigas Dando virote Na balada Ela trocou Nosso amor Por uma Direção Essa menina Não tem coração Essa menina Não tem coração Oh Thaís Menino Não passei com as Farra do Piseiro Tão junto Passei nós Na ICB GSE Agital Éramos um casal Todo mundo Envejava E mandava mensagens Toda hora Me ligava Perdiu Perdi E eu sei que pra cá Não sei o que aconteceu Taís Taís comprou um bis Aí o nosso amor Morreu E ela trocou Nosso amor Pra viver Na par Com as suas amigas Dando virote Na balada E ela trocou Nosso amor Por uma Direção Essa menina Não tem coração Essa menina Não tem coração Enrique Divulgações O Moral de São Brasil Oh Thaís Volta pra cá Já tô com saudades Vem pra gente se amar Oh Thaís Desce da Bins Sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Oh Thaís Volta pra cá Já tô com saudades Vem pra gente se amar Baja no piso Passei no glas Vem pra cá What is this What is this O es doce do de magro Travando Estourou Você é seu cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Quer esquecer Tua ex-mulher Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pro cá Quer esquecer Tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré E aí ó E aqui assim Só rola O rei da suda Poderosa Aí calçona Mais um andas Melhor o whisky é pra deixar Você rola Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer Quer esquecer Quer esquecer Tua ex-mulher Vem pro cabaré 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 Aqui assim Só rola Sai Enrique Divulgações O moral de tal Brasil Pra mais Mais um Submaray Vem pro cabaré Tua 솔직히 Ô sucesso aí Vai gravando as leis Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando é liga me dá atenção Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa boladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga me dá atenção Eu manto logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa boladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa boladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vai gravando meu parceiro As descenda de milagre Na vata tecla somos junto Vai gigante, vai gigante, vai gigante Vai agirante, vai Vai agirante, vamos junto Vai só três vezes Vai somar estilizado Há 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 Sumou Chama no pezo Em quando eu estio Georgia Enquanto eu tenho você falando Vou mostraro isso Bão chover 妳 Puappro e a bota sua cobra aparece uis Clinical Com PDF 供ese Ela vai hipnotizar na sua tcheca fatal 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 Gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama Duitando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Seu gostoso Gostoso, gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama Duitando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota A pressão Fica de lado, não se apaixona Toma a rajada dos caraca e não te ama Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando leva lá pro quarto Vou descontar minha raiva, sou gostosa do caralho Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostei da você de quatro na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na caixa chota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Ser gostoso, enrique divulgações Gostoso, gostoso Gostei da você de quatro na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na caixa chota Rebole e chota, rebole e chota Ah, deixou no parelhão Apeçou aí, minha carreta fritou Vai ser totoio, não é mesmo o parelhão Isso é a farra do piseiro Vai A pressão aí, ó O RIC3 É pra tocar nos paradões O safado piseiro Senhor Estava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tava as ideias, pô O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tô louca de lança Chama, porra Que minha puta balança Tô louca de lança Chama assim, ó Que minha puta balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei um amigo e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei um amigo e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tô louca de lança? Chama porra Que me abunda a balança, tô louca de lança Chama assim ó Que me abunda a balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Fala! Chama! Chama! Essa é a farra do quiseiro Pra tocar nos faredores Meu parceiro é Dinaldo Magnata Pra gente me curar A pressão aí ó Sucesso Vitor Meirá Confio! Chegou o fim de semana aí vai rolar com o chão Barate o cara nascendo na frente do paredão Elas pagam de santinha mas adoram acertada Toma gostosa! Toma tapada, cara Toma tapada, cara Toma tapada, cara Vem fazer a posição Poucas parada Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara, toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é pouca espalhada, vem fazendo a posição, é pouca espalhada Ah, meu filho, o LCD, essa é a parte que fizemos pra tocar nos paredões Chegou o fim de semana e vai rolar aqui o tom Barate o cara, cedo na frente do paredão, era espalhada, disse eu tia, mas adoro aceitada Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara, toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é pouca espalhada, vem fazendo a posição, é pouca espalhada O Samuel é ruim, mas é pouca espalhada Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara, toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é pouca espalhada, vem fazendo a posição, é pouca espalhada Eita aí menino, meu parceiro Rafael, bora João Lucena, valeuzão, é estudo Esse é o rapaz do pizete, bata agora os paredões, é Adiamos o corte, é pressão Lipeiro paredão, bairro e derri A pressão aí ó, meu parceiro Rafael, bora João Lucena, valeuzão O SICB, é pra tocar no paredão Vai acorda e bebe, cego, ticana na boca, amor de rapariga dormindo Tudo sem roupa, monte de garrafa, cica mensagem a todo instante Agora que eu lembrei, o que eu aprontei, ó Mandei foto do país, fazendo amor com mais de três Levei, tentei fumar, uma carteira de uma vez Peguei a bunda de jeito, hoje tanto ela falou O setor foi desse jeito, imagina o sábado, sábado O sábado, o sábado, o sábado, o sábado Acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado O sábado, o sábado, acordei, foi doce, ou teve ser talento, onde vai ter no sábado Chegou a segunda-feira, eu voltei pra parriar, a festa aqui, assim, ó Olha, convidei as meninas, fui pra beber, peguei meu paredão, sei que é segunda hora do povo Mas o piseiro não tem hora pra acabar, já mandei o convite pra não virar Na segunda, também tem piseiro no paredão, na minha, fica a tua bunda, repina no abertão Segunda, também tem pô, manda localização, segundo, elas quicando em cima Vou na segunda, também tem piseiro no paredão, na minha, fica a tua bunda, repina no abertão Segunda, também tem pô, manda localização, segundo, elas quicando em cima Chamo, tu é IGCD, se é o melhor, hein, meu parceiro, Rabando Corte, Adriano do Corte Meu parceiro, Rafael, meu parceiro, Jalucera, vai lá, só É isso aí, sai fora do piseiro Vem de semana terminou, desmantelo foi grande Mas em três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear A festa aqui Vem de semana terminou, desmantelo foi grande Mas em três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear A festa aqui, assim ó Olha, convidei as meninas, fui pra beber, me não Peguei meu paredão, sei que é a segunda do povo Mas o piseiro não tem hora pra acabar Já mandei o convite pra novia Vou na segunda-feira, em piseiro, no paredão Novia, fica a tua bunda, repina no rabitão Segunda-feira, vou mandar localização, segundo, elas quicando em cima Na segunda-feira, em piseiro, no paredão Novia, fica a tua bunda, repina no rabitão Segunda-feira, vou mandar localização, segundo, elas quicando em cima Paredão, DT Rádio, Rí, meu parceiro, qual só é? Tão tudo que tirado, sai farra do piseiro Juntamente, meu parceiro, Douglas, cantou A pressão aí, ó Estourou no rio O resto do ICD Travata, CDLiz Choba Sucesso, Anderson, cantou O LCD Pabllo, filho Senhor Aqui eu encontro caravinha Dessa vez, se o nome ilude Vou comer tua xereca dentro da minha raluta Não fica excitada, vou dizer pra mim vai ser Então, menina, vinha, o que você vai querer? Então, menina, vinha, o que você vai querer? O que você vai querer? É só botadão Mas bota compressão É só botadão Mas bota compressão É só botadão Bota compressão Só botadão Meu parceiro, meu parceiro, pai, o que você vai querer? Vai, João, Senna Vai, Leozão Essa é a farra do piseiro Pra trocar os faredões Chama Passou lá dentro do corte A mão do corte Mas se eu encontro caravinha Dessa vez, se o nome ilude Vou comer tua xereca dentro da minha raluta Não fica excitada, vou dizer pra mim vai ser Então, menina, vinha, o que você vai querer? Então, menina, vinha, o que você vai querer? O que você vai querer? É só botadão Vou botar compressão Só botadão Vou botar compressão Mas é só botadão Bota compressão Só botadão Vou botar compressão Mas é só botadão Bota compressão Só botadão Bota compressão Mas é só botadão Bota compressão Só botadão Vou botar compressão O LCD, gente É pra tocar os faredões Equipe Espanhol Vai, Brasil É pra tocar os faredões Meu chão paga o palho Atrevido Palho robozinho Paredes Cê tem fazendeiro Cê tem fazendeiro Que os playboy tem dinheiro Que quer fazendeiro Nó bebe Fuma paeiro Cê tem fazendeiro Que os playboy tem dinheiro Que quer fazendeiro Nó bebe Fuma paeiro Cê tem fazendeiro Que os playboy tem dinheiro Que quer fazendeiro Nó bebe Fuma paeiro Cê tem fazendeiro Que os playboy tem dinheiro Cê tem fazendeiro Que os playboy tem dinheiro Cê tem fazendeiro Nó bebe Fuma paeiro Ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Passei de cavalo Ela nem me olhou Só queria os playboy Me ajuda por favor Mas eu com a pesadinha E a vida melhorou Vesti minha fazenda Tô rico meu amor Cê tem fazendeiro Que os playboy tem dinheiro Que quer fazendeiro Nó bebe Fuma paeiro Cê tem fazendeiro Que os playboy tem dinheiro Que quer fazendeiro Nó bebe Cê tem fazendeiro O Moral de Valdeiro Que quer fazendeiro Nó bebe Fuma paeiro Cê tem fazendeiro Que os playboy tem dinheiro Que quer fazendeiro Nó bebe Fuma paeiro Cê tem fazendeiro Cê tem fazendeiro Cê tem fazendeiro Cê tem fazendeiro